Beleza, galera? Vamos lá. Sabendo-se que o número, esse número aqui, é divisível por 3, a soma de todos os valores que x pode assumir é... Vamos lá, galera. Quais são os divisíveis por 3, os números divisíveis por 3? Vamos colocar ele aqui. É o 0, porque 0 dividido por 3 é igual a 0. O 3, 3 dividido por 3 é igual a 1. O 6, 6 dividido por 3 é igual a 2. O 9, 9 dividido por 3 é igual a 3. O 12, o 15... Vamos colocar um pouquinho aqui. O 15, o 18, o 21, 21 dividido por 3 é igual a 7. O 24, o 27, que é 27. O 30, e assim sucessivamente. 30 dividido por 3 é igual a 10. Então, fechamos aqui. Divisível por 3. Agora, quais são os valores que x pode assumir? O x é um algarismo que varia de 0 a 9, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Para um número ser divisível por 3, a soma de seus algarismos também tem que ser divisível por 3. A soma aqui desse algarismo tem que ser divisível por 3. Então, vamos lá. Vamos somar aqui. 3, mais 0, mais 4, a soma desse algarismo também tem que ser divisível por 3. mais 5, mais 5, mais x, mais 8. Vamos fazer essa quantia aqui. 3 mais 0, 3, né? Mais 4, 7. 7 mais 5, 12. 12 mais 8, 20. 20, ó. Mais x, ó. Então, galera, olha só. Aqui é 20 mais x. Então, esses valores daqui para trás não tem como ser, né? Porque o x teria que ser negativo. Por exemplo, 20 menos 2 daria 18. Só que o x não pode ser negativo. Ele é um algarismo entre esses aqui. Então, vou até cortar daqui para trás. Não tem mais como ser zero. A soma dos algarismos não tem como ser esses aqui. Só pode ser daqui para frente. Então, quais são os valores de x aqui? O x, o menor é zero. E o maior é 9, né? Agora, vamos fazer a conta aqui. Se o x for igual a zero, 20 mais zero, 20. O 20 é divisível por 3? Não. Agora, se for 1, 1 serve, né? 20 mais 1, 21. 21 serve. Então, os valores de x aqui. Vou colocar os possíveis valores de x. 1, por quê? 20 mais 1, 21. O 21 é divisível por 3. Beleza? Então, vamos ver o outro número aqui. O 2, não. Porque daria 20 mais 2, 22. O 3, 20 mais 3, 23. Não. Mas o 4, sim, né? 20 mais 4, 24. 24 é. Então, vamos colocar aqui o 4. Agora, vamos ver o outro número. O 5 não dá, né? Que dá 25. O 6 também não dá 26. O 7 dá, né? 20 mais 7. 20 mais 7, 27. O 27 é. Então, vamos colocar aqui o 7. Agora, somente esse, né? Aqui é o 8, né? 20 mais 8, 28. 28 não é. 20 mais 9, 29. Então, somente esses três números aqui que é possível. Que se o x assumir, esse número aqui vai ser divisível por 3. Então, só que o exercício quer saber o quê? A soma de todos os números que o x pode assumir. O x já pode assumir 1, 4, 7. Então, vamos somar aqui, ó. 1 mais 4, ó. Mais 7, ó. 1 mais 4, 5. Mais 7, 12. Então, a resposta correta, galera? Letra A. Beleza? Um forte abraço. Fui. Fui. Fui.